O final de semana promete ser diferente e animado para quem vai curtir o primeiro Rally em Mare. É a primeira vez, tomara que seja uma edição que se repita em várias outras ocasiões, mas é uma oportunidade bacana para as pessoas que querem conhecer um pouco da região das lagoas, aqui do litoral sul. O passeio vai largar aqui mesmo do Em Mare e pela frente os participantes vão encarar cerca de 100 quilômetros de muito chão. O primeiro Rally em Mare vai passar pelas regiões de Pinhú, Nízia Floresta e Giorginho Avelino. Como é apenas um passeio, a organização preparou um percurso leve e cheio de belas paisagens. Nós vamos andar saindo daqui de Cotovelo em direção a Giorginho Avelino, cruzando parte do roteiro das lagoas. É uma região que concentra 23 lagoas, a gente vai andar ao lado de algumas delas. Depois Nízia Floresta, com seus canaviais, toda a sua história, a tradição do camarão, vai até Giorginho e aí volta terminando aqui. É, mas o Rally vai ter também um pouquinho de lama, terreno irregular, para dar aquele grau de aventura ao passeio. Na realidade o nome é passeio, mas é uma grande aventura 4x4. A gente procura proporcionar a todos isso. Como eu disse, um dia diferente, repleto de pequenas aventuras. Nada, impossível, obviamente, porque é um passeio, mas é bacana e divertido. A diversão pode ter certeza garantida. No final do percurso, todos vão receber medalhas de participação. A gente preparou para cada um um kit especial, além do participante receber ele ou acompanhante uma camiseta, tem medalhinha, tem uns brindos, tem uma coisa bem legal. E tudo termina, como eu disse, num grande almoço de confraternização. As inscrições do primeiro Rally em Mare podem ser feitas no site abaixo. As vagas são limitadas.